Não é novidade pra ninguém que o eleitor tem questionado cada vez mais os candidatos sobre as suas propostas e ideias. E é por isso que eu separei uma série de 5 vídeos com 5 ideias que qualquer candidato a vereador ou vereadora pode defender e inserir no seu plano de propostas, no seu projeto político ou no seu plano de mandato. E esse é o primeiro vídeo da nossa série de 5 ideias de propostas para candidatos a vereador. Vamos lá! A primeira ideia é a criação do Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem, ou também aplicado na modalidade de Câmara Mirim, é um projeto que pode ser criado pela Câmara Municipal e tem como objetivo aproximar o jovem, a comunidade, das funções da Câmara Municipal, das funções do vereador. Por meio do projeto Parlamento Jovem, as escolas vão eleger alunos para ocupar o mandato de vereador mirim, ou vereador jovem, pelo prazo de um ano. Nesse um ano, o aluno vai poder participar das sessões da Câmara, apresentar sugestões de projetos de lei e conhecer mais sobre o que é a Câmara Municipal e o que faz o vereador. Essa é uma excelente iniciativa para aproximar a comunidade, para educar e conscientizar politicamente a comunidade sobre as funções do vereador. E nada melhor do que começar pela criança e pelo jovem. É uma ideia muito bacana que já vem sendo aplicada em várias câmaras municipais e inclusive na Câmara dos Deputados. Se você quiser conhecer mais, é só procurar por Câmara Mirim ou Parlamento Jovem. E se você gostou desse vídeo e ele foi útil para a sua campanha, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações aqui no sininho para ser avisado do próximo vídeo, da segunda ideia para o seu projeto político. Deixe o seu comentário e você pode participar e falar diretamente comigo no Instagram, Direito Público Municipal. Até a próxima!